Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Salve Maria Salve Maria Meu irmão, minha irmã, bom dia a todos Bom dia Sejam todos bem-vindos Você com sua família Sua comunidade de fé Bem-vindos A casa da mãe aparecida Onde ainda Continuamos a celebrar Seu dia Quantos são aqueles Que no decorrer da novena e festa Aqui tiveram Estiveram aos seus pés Louvando e agradecendo a Deus Pela intercessão Da mãe aparecida Nossa saudação fraterna e amiga A você, meu irmão, minha irmã Que também celebra Que também reza conosco Através dos meios de comunicação social Seja bem-vindo Seja bem-vindo A casa da mãe aparecida E juntos Vamos formando Essa grande corrente de oração Também através dos meios de comunicação social Colhemos a todos E as romarias Que registraram sua presença Para esta eucaristia Romeiros vindos de Minas Gerais Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul Santa Catarina Rio de Janeiro E São Paulo Na alegria deste nosso encontro Encontro fraterno De irmãos na casa da mãe Saudemos a todos Com uma grande salva de palmas Bem-vindo, meu irmão Bem-vinda, minha irmã No altar do Senhor Depositemos nossas intenções Nossas preces Rezando no dia de hoje Pelo descanso eterno Da senhora Tereza Maria Ribeiro E ainda Agradecemos a Deus O dom da vida Daqueles que no dia de hoje Celebram seu aniversário natalício Rezamos agradecidos a Deus Pelos missionários redentoristas Redentorista Padre Ednei dos Santos Galvão E o irmão Manuel Aparecido dos Santos Agradecemos também O dom da vida De Dom Geraldo Gusbão E rezamos Na sua intenção E de tantas outras intenções Que já se encontram Aqui no altar E juntos celebramos Com fé, alegria e esperança Celebramos o 28º domingo Do tempo comum Sempre, em cada dia Precisamos contemplar O chamado que o Senhor nos faz Esse chamado Que é feito Em seu amor Os bens Não podem prevalecer Sobre o acolhimento Sobre o convite Que o Senhor nos faz A cada dia E em seu amor Com esses pensamentos Iniciais Da nossa celebração Iniciemos Cantando Número 3 Um grande sinal De Deus Entre nós Uma mulher Vestida de sol Dez águas Dez águas surgiu Mãe aparecida Mãe do Senhor Da vida Rejubilai Ó povo de Deus Cantai Ó Senhor Luz da vida Rejubilai Ó povo de Deus Cantai Com a Mãe Aparecida Rainha do povo Eleita Por Deus Porta de luz E esperança Ornada Com o manto Da salvação Fico Na libertação Rejubilai Cante Rejubilai Ó povo de Deus Cantai Ó Senhor Luz da vida Luz da vida Rejubilai Ó povo de Deus Cantai Com a Mãe Aparecida Cantai Louvai A Cristo Senhor Verbo Que se Encarnou Do povo A alegria A festa A festa Sem par Glória Se manifestar Se manifestar Rejubilai Ó povo de Deus Ó povo de Deus Cantai Com a Mãe Apare Todo o povo Cante Rejubilai Ó povo de Deus Cantai Ó Senhor Luz da vida Rejubilai Ó povo de Deus Cantai Com a Mãe Com a Mãe Aparecida Cantai Alegremente Com a Mãe Aparecida Preside Assembleia Assembleia Reunida Missionário Redentorista Que auxilia Na pastoral Aqui do santuário Padre Ivelto Temos também Vários Concelebrantes Queremos acolhê-los Também conhecê-los Da onde vem Sua Romaria Padre Antônio Luiz da Silva Diocese de Bragança Paulista São Paulo Padre Giuseppe Dall'Italia Padre Nino Dall'Italia Jorge Américo Noviço Redentorista Tietê São Paulo Vim com o meu mestre Padre Rodrigo Arduzo Missionário Redentorista Padre Ernestino Oblato De Cresce Sacerdote E trabalho Na Arquidiaces De Brasília Padre José Martins Equatoriano Trabalho Em Tietê Padre Adalberto Da Congregação Dos Rogacionistas Trabalho Na Diocese De Campina Grande Paraíba Padre Silas Da Congregação Rogacionista Atualmente Trabalho Como Reitor No Santuário Santo Aníbal Em Passos Minas Gerais Padre William Bruno Arquidiocese De Natal Padre Marcondes Para o que de São Mateus Moreira Arquidiocese De Natal Mais uma vez Nossa acolhida Fraterna A todos Com uma calorosa Salva de Palmas Celebremos com fé Este nosso encontro Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém A Graça A Graça E a Paz Daquele que é Que era e que vem Estejam Convosco Bendito seja Deus Que nos reuniu No amor de Cristo O momento de nós Nos colocarmos Diante da misericórdia Do amor Da bondade De Deus No dia em que Celebramos a vitória De Cristo Sobre o pecado E a morte Também nós Somos convidados A morrer Para o pecado E ressurgir Para uma vida nova Confiantes Na misericórdia De Deus Peçamos perdão Cantando Número 8 Senhor Que sois A plenitude Da verdade E da Graça Tem de piedade De nós Senhor Tem de piedade Tem de piedade De nós Tem de piedade De nós Cristo Tem de piedade De nós Tem de piedade Tem de piedade De nós Tem de piedade Senhor Tem de piedade �� de nós Tem de piedade Tem de piedade TEM de piedade Tem de piedade Senhor E nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra, seus amados. Ó, nos louvam em celeste os que foram libertados. Glória a Deus lá nos céus e paz aos céus. Amém. Glória a Deus lá nos céus e paz aos céus. Amém. Deus e Pai, nós os louvamos, adoramos, bendizemos. Damos glória a Vosso nome, Vossos dons e agradeço. Senhor nosso, Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai. Glória a Deus lá nos céus e paz aos céus. Amém. Glória a Deus lá nos céus e paz aos céus. Amém. Vós que estás junto do Pai, como o nosso intercessor. Acolhei, acolhei nossos perdidos. Atendem nosso clamo, Vós somente. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor. Com o Espírito divino de Deus Pai no esplêndo. Glória a Deus lá nos céus e paz aos céus. Amém. Glória a Deus lá nos céus e paz aos céus. Amém. Glória a Deus lá nos céus e paz aos céus. Amém. Glória a Deus lá nos céus e paz aos céus. Amém. Glória a Deus lá nos céus e paz aos céus e paz aos céus e paz aos céus. Amém. Liturgia da Palavra, ouçamos atentamente que o Senhor irá nos falar. Leitura do livro da sabedoria. Orei e foi-me dada a prudência. Supliquei e veio a mim o Espírito da sabedoria. Preferi a sabedoria aos cetros e tronos. E em comparação com ela, julguei sem valor a riqueza. A ela não igualei nenhuma pedra preciosa. Pois, a seu lado, todo ouro do mundo é um punhado de areia. E diante dela, a prata será como a lama, a meia mais que a saúde e a beleza. E quis possuí-la mais que a luz. Pois, o esplendor que dela irradia não se apaga. Todos os bens me vieram com ela. Pois, uma riqueza incalculável está em suas mãos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Saciai-nos de manhã com vosso amor E exultaremos de alegria Todos Saciai-nos de manhã com vosso amor E exultaremos de alegria Ensinai-nos a contar os nossos dias E dai ao nosso coração sabedoria Senhor, voltai-vos até quando tardareis Tende piedade e compaixão de vossos servos Saciai-nos de manhã com vosso amor E exultaremos de alegria Saciai-nos de manhã com vosso amor E exultaremos de alegria todo dia Alegrai-nos pelos dias que sofremos Alegrai-nos pelos dias que sofremos Pelos anos que passamos na desgraça Saciai-nos, ó Senhor, com vosso amor E exultaremos de alegria Saciai-nos, ó Senhor, com vosso amor Manifestai a vossa obra a vossos servos E a seus filhos revelai a vossa glória Que a bondade do Senhor e nosso Deus Repouse sobre nós e nos conduza Tornai fecundo, ó Senhor, nosso trabalho Saciai-nos, ó Senhor, com vosso amor E exultaremos de alegria Leitura da carta aos hebreus A palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes Penetra até dividir a alma e espírito Articulações e medula Ela julga os pensamentos e as intenções do coração E não há criatura que possa ocultar-se diante dela Tudo está nu e descoberto aos seus olhos E é a ela que devemos prestar contas Palavra do Senhor Graças a Deus Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, 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 aleluia Felizes os pobres em espírito Porque deles é o reino dos céus Aleluia, 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 aleluia Aleluia, 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 aleluia Aleluia, 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 ale Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou, Bom Mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse, Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos, não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu, Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse, Só uma coisa te falta, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos, Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo, Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso, e perguntavam uns aos outros, Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse, Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus, tudo é possível. Pedro então começou a dizer-lhe, Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus, Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do evangelho, receberá cem vezes mais agora durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro, a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós Senhor. Meus irmãos no sacerdócio, irmãos Joaquim, religiosos, religiosas, queridos romeiros, devotos de Nossa Senhora Aparecida, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, neste Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Nossa saudação também a todos aqueles que rezam conosco, pelas redes sociais, pelo aplicativo Aparecida. Como é bom estarmos na casa de nossa mãe. Agradecer, esse tempo tão bonito que nós também vivemos, novena e festa, de nossa padroeira, de nossa intercessora, mãe de Jesus, agradecer a ela, nossa vida, as graças, as intercessões, e por estarmos aqui neste Santuário. Com certeza, você traz no seu coração, uma história de fé, de agradecimento. E ao vir a este Santuário, assim como nós rezamos, durante esses dias, trazemos esperança, renovamos a nossa esperança, o nosso compromisso, de seguir Jesus. vir a este Santuário, rezar com Nossa Senhora, é vir renovar também a nossa fé com Jesus. Ela que nos traz, que nos reúne, ao redor deste altar, aqui no centro, da casa de nossa mãe, para celebrarmos a Eucaristia, para ouvirmos esta palavra, que é vida, que é luz, a palavra de Deus, que sempre nos inspira, nos ilumina, assim como nós ouvimos hoje, na carta aos hebreus. A palavra de Deus, é viva, é eficaz, ela transpassa o nosso coração, ela nos leva ao discernimento, e hoje, se nós olharmos para a liturgia, para a palavra de Deus, a palavra nos lembra, das escolhas que nós fazemos, do discernimento necessário, que devemos fazer, a partir da palavra, da palavra viva, que se fez homem, Jesus, o Filho de Deus, um Deus, que nos ama, ao ponto, de se fazer um de nós, e esta palavra, que deve chegar, em nossos corações, não podemos, somente ouvi-la, mas nós devemos, vivê-la, ela deve ser, a referência, para nós, a palavra de Deus, como é bom, ouvirmos a palavra, e vindo neste santuário, nós aprendemos, com Nossa Senhora, porque ela ouvia, a palavra de Deus, Maria, meditava esta palavra, e por meio desta palavra, ela se fez instrumento de Deus, e nos trouxe a palavra de Jesus, como é bom, ouvirmos a palavra, a palavra de Deus, no mundo, numa sociedade, em que ouvimos, muitas palavras, mas a palavra, que vai trazer, felicidade, para você, realização, que vai, fazer, da sua família, uma família, mais unida, uma família, que vai, experimentar, a paz, o amor, é a palavra de Deus, que você precisa, acolher a cada dia, por isso, é que nós viemos, precisamos, desta palavra, e a escuta, desta palavra, nós vamos, também, saber escolher, como nós ouvimos, hoje, na primeira leitura, no livro, da sabedoria, o mais importante, é a sabedoria, ela é dom, ela é graça, esta sabedoria, apresentada, na palavra, na palavra de Deus, não é somente, esta sabedoria, que nós vamos, encontrar, nos livros, mas, é uma sabedoria, que vai, te levar, a Deus, como nos disse, ela, é muito mais, importante, do que tudo, na vida, neste mundo, se, a compararmos, com o ouro, a prata, tudo é irrelevante, não tem valor, porque você, vai se realizar, e você, vai conquistar, aquilo que, é mais importante, para você, para a sua família, por meio, desta sabedoria, rezemos, peçamos a Deus, esta sabedoria, com certeza, você pai, mãe, você cristão, você precisa, desta sabedoria, de Deus, para ajudar, a sua família, para você, continuar, enquanto pessoa, humana, sendo feliz, dando um sentido, para tudo aquilo, que você realiza, é preciso, então, escolher, estar, com Deus, Nossa Senhora, a mãe, aparecida, acolheu, no seu coração, a palavra, Jesus, acolheu, a verdadeira, sabedoria, peçamos, neste santuário, este dom, esta graça, para sermos, presença de Deus, para os nossos, irmãos e irmãs, quando, ouvimos, o evangelho, ali, nós temos, também, alguém, que vai, ao encontro, de Jesus, Jesus, que está, a caminho, de Jerusalém, se ajoelha, reconhece, a pessoa, a pessoa, de Jesus, ele, dobra, os seus, joelhos, não somente, o físico, mas, o seu coração, a sua vida, reza, ele, reza, ele, pergunta a Jesus, o que eu, devo, fazer, para, alcançar, o reino, dos céus, a vida, eterna, a felicidade, em plenitude, nos diz, a palavra, que Jesus, o acolhe, com amor, Jesus, apresenta, ele, os mandamentos, de Deus, ele, que, sempre, procurou, viver, cumprir, estes, mandamentos, mas, Jesus, ainda, pede, um pouco, mais, nós, não, podemos, ser, cumpridores, da lei, mas, devemos, realizar, com amor, olhando, para Jesus, continuando, Jesus, em tudo, aquilo, que fazemos, e Jesus, diz, ainda, a ele, ainda, está faltando, algo, para você, vai, vende, tudo, que você, possui, e me, segue, Jesus, o convida, para, segui-lo, mas, para isso, ele, precisa, se, desprender, daquilo, que, ainda, não, faz, totalmente, de Deus, nos, diz, a palavra, que, ele, saiu, dali, um pouco, triste, abatido, porque, ele, era, rico, e, apegado, aos, bens, e, Jesus, então, vem, nos, dizer, para, seguirmos, os, seus, passos, para, seguirmos, Jesus, Cristo, ele, deve, estar, em, primeiro, lugar, na, nossa, vida, enquanto, nós, estivermos, colocando, os, bens, materiais, as, coisas, deste, mundo, as, pessoas, as, nossas, ambições, as, nossas, vontades, em, primeiro, lugar, nós, não, estamos, seguindo, totalmente, a, Jesus, Nós, podemos, seguir, em, parte, mas, inteiramente, a, Jesus, Cristo, e, se, aqui, nós, viemos, é, porque, nós, sabemos, da, importância, de, Deus, na, nossa, vida, na, nossa, história, no, nosso, seguimento, de, Jesus, por, isso, aqui, nós, também, queremos, rezar, pedir, a, intercessão, de, nossa, senhora, porque, nós, podemos, ser, mais, de, Jesus, Cristo, participando, inteiramente, na, nossa, paróquia, na, nossa, comunidade, enquanto, pai, mãe, enquanto, família, e, quando, olhamos, para, nossa, família, sabemos, que, muitos, não, se, entregam, totalmente, a, palavra, no, seguimento, de, Jesus, acabam, colocando, outras, coisas, no, lugar, de, Deus, outros, compromissos, e, Jesus, hoje, vem, dizer, segue-me, coloque-se, inteiramente, no, meu, caminho, caminho, e, Jesus, continua, conversando, com, seus, discípulos, é, um, caminho, de, aprendizagem, eles, estão, amadurecendo, crescendo, se, aproximando, de, Jesus, o, conhecendo, e, a, partir, desta, reação, deste, jovem, rico, deste, homem, que, colocou, resistência, no, seguimento, de, Jesus, os, discípulos, chegam, até, a, perguntar, a, mas, assim, quem, alcançará, o, reino, a, vida, eterna, Jesus, diz, para, os, homens, para, nossa, compreensão, humana, talvez, seja, impossível, mas, para, Deus, tudo, é, possível, e, neste, santuário, nós, podemos, testemunhar, diante, de tantas, graças, alcançadas, pelos, nossos, romeiros, e, romeiras, de, Nossa Senhora, Aparecida, pela, sua, intercessão, pela, sua, oração, pela, sua, fé, para, Deus, tudo, é, possível, que, Nossa Senhora, Nossa Mãe, nos ajude, a, acolher, sempre, a, palavra, a, palavra, de, seu, filho, Jesus, nos, ajude, a, termos, a, sabedoria, necessária, para, conduzirmos, a, nossa, vida, e, a, nossa, família, a, Deus, e, a, escolhermos, o, melhor, para, nossa, vida, Jesus Cristo, que, nos ajude, nos proteja, interceda, sempre, por, nós, Nossa Senhora, Aparecida, rogai, por, nós, continuemos, professando, a, nossa fé, creio, em Deus, Pai, todo poderoso, Criador, do céu, e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido, pelo poder, do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna, Amém. Elevemos a Deus as nossas preces, na força do amor do Senhor, nosso Deus, por nós, façamos confiantes nossas preces, pedindo sua bênção e seu auxílio, pois nele está a certeza da vida e da paz. Dá-nos, Senhor, a liberdade e a paz, todos. Dá-nos, Senhor, a liberdade e a paz. Fazei com que vossa divina misericórdia penetre nossa existência e alcancemos a sabedoria para escolher sempre os valores de vosso reino. Dá-nos, Senhor, a liberdade e a paz. Favorecei com vossa bondade aqueles que já responderam ao vosso chamado, para que sejam felizes e fiéis à sua missão. Dá-nos, Senhor, a liberdade e a paz. Guardai as comunidades cristãs e os ministérios de vossa igreja estejam nelas muito presentes. Dá-nos, Senhor, a liberdade e a paz. Ajudai os cristãos leigos que se empenham em praticar o Evangelho no ambiente social em que vivem e trabalham. Dá-nos, Senhor, a liberdade e a paz. Senhor Deus, vós que sois nossa vida e salvação, guiai nossos passos no caminho de Cristo, vosso Filho, que convosco vive reina pelos séculos sem fim. Amém. Liturgia eucarística, partilhar e agradecer. Caminhamos para o altar do Senhor, pois trazemos nas mãos e no coração o nosso agradecimento. juntamente com as espécies de pão e vinho, ofertamos no altar do Senhor todas as famílias, todas as romarias aqui presentes. Ofertamos o dom da vida. Você, meu irmão, minha irmã, que deseja também fazer e trazer a sua oferta, pode estar depositando-as nos cofres ao longo dos corredores do santuário ou através dos nossos colaboradores que também estarão passando por entre nós. Enquanto ofertamos, cantemos todos. Número 17 Muitos grãos de trigo Se tornaram pão Toma, Senhor, nossa vida em ação Para mudá-la em fruto e missão Toma, Senhor, nossa vida em ação Para mudá-la em missão Toma, Senhor Toma, Senhor, nossa vida em ação Para mudá-la em fruto e missão Toma, Senhor, nossa vida em ação Toma, Senhor, nossa vida em ação Para mudá-la em missão Ora, irmãos e irmãs Para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome para o nosso bem e de toda a sua santa igreja Acolhei, Senhor, as preces dos fiéis com a oblação do sacrifício para que possamos por este serviço da nossa piedosa devoção alcançar a glória do céu Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor nosso Deus É nosso dever e nossa salvação Na verdade é digno e justo é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno e Todo-Poderoso Pois pelo sangue do vosso Filho e pela força do Espírito quisestes congregar de novo os filhos dispersos pelo pecado Para que a igreja povo reunido na unidade da trindade seja reconhecida como corpo de Cristo e templo do Espírito Santo para o louvor da vossa imensa sabedoria Por isso unidos aos coros dos anjos nós vos louvamos e cantamos alegres a uma só voz Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo O céu e a terra proclamam a vossa glória Osana 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 no alto do céu cante Osana 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 no alto dos céus Bendito que vem em nome do Senhor Osana 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 no alto dos céus Osana 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 no alto dos céus Na verdade ó Pai Vós Vós Sois Santo Fonte de toda santidade Santificai pois estes dons derramando sobre eles o vosso Espírito a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo Enviai o vosso Espírito Santo Estando para ser entregue abraçando livremente a paixão Jesus tomou o pão pronunciou a benção de ação de graças partiu e o deu a seus discípulos dizendo tomai todos e comei isto é o meu corpo que será entregue por vós do mesmo modo no fim da ceia ele tomou o cálice em suas mãos e dando graças novamente o entregou a seus discípulos dizendo tomai todos e bebei este é o cálice do meu sangue o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados faza isto em memória de mim irmãos e irmãs mistério da fé e do amor todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice anunciamos Senhor a vossa morte enquanto esperamos a vossa vinda celebrando pois o memorial da morte e ressurreição do vosso filho nós vos oferecemos ó Pai o pão da vida e o cálice da salvação e vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir aceitai ó Senhor a nossa oferta suplicantes vos pedimos que participando do corpo e sangue de Cristo sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo o Espírito nos una num só corpo lembrai-vos ó Pai da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro e aqui convocada no dia em que Cristo venceu a morte e nos fez participantes de sua vida imortal que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Francisco com o nosso Bispo Orlando os bispos do mundo inteiro os presbíteros os diáconos e todos os ministros do vosso povo lembrai-vos ó Pai da vossa igreja lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida acolhei-os junto a vós na luz da vossa face concedei-lhes ó Senhor a luz eterna enfim nós os pedimos tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria Mãe de Deus Nossa Senhora Aparecida São José seu Esposo os apóstolos os mártires de Cunhaú e Uruaçu e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo vosso Filho por Cristo com Cristo e em Cristo a voz Deus Pai todo poderoso na unidade do Espírito Santo toda honra e toda glória por todos os séculos dos séculos Amém 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 Confiantes na Palavra em Jesus Cristo Rezemos Pai Nosso que estáis nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós Perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males, ó Pai Dá-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto aguardamos a feliz esperança E a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo Vosso reino, o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz Eu sou o pão vivo que desceu Chegado o momento da comunhão Você que irá comungar Aproxime-se dos corredores do santuário Faça a sua comunhão Faça a sua comunhão Também um cuidado de dar o espaço Para quem está um pouco mais ao fundo E deseja também fazer a sua comunhão Cantemos O meu reino tem muito a ti Não se faz como quem procurou Aumentar os celeiros bem mais E sorrir Insensato que valem tais bens Se hoje mesmo terás o teu fim Que tesouros tu tens pra levar Além Sim, Senhor Nossas mãos vão plantar o teu reino O teu pão Vai nos dar Teu vigor Tua paz O meu reino se faz bem assim Se uma ceia quiseres propor Não convides amigos, irmãos E outros mais Sai à rua Procura de quem Não puder recompensa te dar E o teu gesto lembrado será Por Deus Sim, Senhor Sim, Senhor Nossas mãos vão plantar o teu reino O teu pé O teu pé Vai nos dar Teu vigor Tua paz Vão plantar o teu reino Sim, Senhor Sim, Senhor Nossas mãos vão plantar o teu reino O teu pé O teu pé O teu pão O teu pão O teu pão Vai nos dar Teu vigor O teu pão Graças e louvores sejam dados a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Jesus manso e humilde de coração Fazer nosso coração semelhante ao vosso Mês de outubro, mês missionário Queremos elevar nossa prece ao Senhor Pedindo que suscite nos seios de nossas famílias Santas vocações para o serviço à igreja e à sociedade Cantemos, enviai Senhor, operai-os a vossa Messe Enviai Senhor Muitos operários Para vossa Messe Pois a Messe é grande Senhor E os operários são poucos E aos jovens presentes aqui do Santuário Que deseja ter uma orientação vocacional Pode também procurar os missionários Redentorista Através do nosso site A12.com Barra vocacional Com o presidente da celebração A oração pós-comunhão Oremos Deus Todo-Poderoso Nós os pedimos humildemente Assim como nos alimentais Com o sacramento do corpo e sangue de Cristo Fazem-nos participar da natureza divina Por Cristo nosso Senhor Amém Maria A mãe missionária A mãe da oração Dirigindo nosso olhar A querida imagem Da Senhora Aparecida Que está aqui no presbitério Também com um gesto de súplica Elevemos nossas mãos aos céus E juntos Renovemos A nossa consagração Ó Maria Santíssima Pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo Em vossa querida imagem de Aparecida Espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil Eu embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas Mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia Prostrado a vossos pés Consagro-vos o meu entendimento Para que sempre pense no amor que mereceis Consagro-vos a minha língua Para que sempre vos louve e propague a vossa devoção Consagro-vos o meu coração Para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas Recebei-me, ó Rainha Incomparável Vós que o Cristo Crucificado deu-nos por mãe No ditoso número de vossos filhos e filhas Acolhei-me debaixo de vossa proteção Socorrei-me em todas as minhas necessidades Espirituais e temporais Sobretudo na hora de minha morte Abençoai-me, ó Celestial Cooperadora E com vossa poderosa intercessão Fortalecei-me em minha fraqueza Afim de que servindo-vos fielmente nesta vida Possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu Por toda a eternidade Assim seja Cantemos todos Jesus, dai-nos a benção, ó Mãe querida Dai-nos a benção, ó Mãe querida Nossa Senhora Aparecida O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida Rainha e Padroeira do Brasil Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Ide em paz E o Senhor vos acompanhe Graças a Deus Saudemos Saudemos a querida Mãe de Deus e Nossa Com nossas palmas Viva a Senhora Aparecida Viva a Mãe de Deus e Nossa Viva Jesus Cristo 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 Meu irmão, minha irmã Após o nosso canto final Um momento de bênçãos ao redor do altar Nossa próxima Eucaristia Logo mais ao meio-dia Cantemos O santuário da Senhora Aparecida É terra santa, é chão sagrado Aonde eu piso De Romaria Venho a Virgem visitar Flores e preces Apresento neste altar Por isso eu canto Com amor e esperança Erguendo os olhos Asma inteiro o coração Now, vem diz o Senhor Não fazer que a gente Isso é o Senhor